E aí, família! Tudo verde com vocês, né? Uma ótima tarde pra você que tá me assistindo aí. Inclusive, tem informação quentíssima sobre o verdão e eu já corri aqui pra atualizar vocês. Quero que vocês fiquem comigo até o final, porque a informação... Eu ia falar que a informação é boa. Não muito, né? Mas uma é boa e a outra não muito. Mas eu quero a sua opinião, então fiquem comigo aí até o final. Antes, gente, lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pela Jaffe Assiste, uma corretora que traz um bilhete premiável da Seguradora Capemisa, gente. Que com um único bilhete... Você concorre a R$4.000 toda semana, gente. Com um único valor de R$29,90. Então você paga R$29,90 apenas uma vez. E durante o ano todo você concorre a R$4.000. Então são quatro sorteios aí por mês, gente. Então corre lá, acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você saber mais. Eu já tenho meu bilhete. Você não vai ficar de fora dessa, né, gente? R$4.000 agora, por favor. É muita grana. Ajuda pra caramba. Umas continhas aí dá pra você paga. Umas? Nada. Muitas, né? Então corre lá. Vou deixar o link tudo certinho aqui pra você. Já que você chegou até aqui, aproveita pra deixar aquele like maneiro. Se inscrever aqui no canal. Ativar o sino de notificação também. Assim você não perde nada aqui. E tudo isso é gratuito. Você não paga nada. E ajuda o canal aqui a crescer ainda mais. Então vamos lá, que tem muitas informações aqui do Verdão. Vou começar falando de coisa boa, tá? Que é a possível chegada do Jorge ao Palmeiras. Já tava, né? Todo mundo já sabia dessa negociação entre Palmeiras e Jorge. A gente até desconfiou, né, o torcedor do Palmeiras. Porque nos últimos... do ano passado pra cá, né, toda a contratação que se fala no Palmeiras, de repente vira novela, de repente não vem mais. E essa foi rápida. Estou surpresa em saber que ele já chegou ao Brasil hoje. Já passou por exames no Palmeiras. E algumas fontes já dizem que ele já até mesmo assinou. O Palmeiras ainda não anunciou oficialmente. Então eu estou ansiosa esperando aqui, né, o anúncio do Palmeiras oficial. Mas parece que ele já assinou aí o contrato de 4 anos e meio. Fica no Palmeiras até 2025, metade de 2025. Algo do tipo. Há quem não goste, né, há quem não gostou aí desse tempo de contrato. Acha um tempo longo. É complicado porque se eu falar aqui pra vocês. Ah, gente, é muito tempo realmente. O Palmeiras não deveria ter feito isso. E o cara vem e joga demais. Estilo um Gomes da vida. Até mesmo o Vinha, né, que a gente... Calma que eu já falo do Vinha, mas... Aí a torcida vai reclamar porque fez dois anos só de contrato. E o cara agora tá jogando muito e vai ter que... Vai chegar a proposta e vai ter que sair do Palmeiras. Então, assim, né, vamos aguardar pra ver. Estamos com boas expectativas nesse jogador. Espero que ajude demais. Que substitua o Vinha à altura, né. A gente já fala em substituir porque eu já vou falar aqui pra vocês sobre. Mas, é, o Palmeiras... Nesse negócio, o Palmeiras contratou ele sem pagar nada, gente. Palmeiras vai compartilhar com o Mônaco os direitos econômicos do atleta. Então, assim, olha... Parabéns à diretoria do Palmeiras. Nesse momento, estou aqui para parabenizar a diretoria do Palmeiras, que fez um ótimo negócio, gente. E assim, fez um bom negócio e a gente elogia. O carro de som me resolve passar bem agora, gente. É isso aí. Vai... Vai... E esquenta não. Você sabe que aqui, quando eu ligo a câmera, tudo acontece, né? Aí, ó... E... Até me perdi, que eu tava falando. Mas, então, é... Parabéns à diretoria do Palmeiras, ao Anderson Barros, ao Gagliotti, né? Que estão aí praticamente... Bom, dizem que já fechou, né? Vamos aguardar o anúncio. O Palmeiras costuma anunciar as coisas depois das 10 horas da noite, na hora que eu tô dormindo, que o Palmeiras gosta de anunciar as coisas. Aí, eu tenho que levantar a descabelada pra gravar oficial. Foi assim com o Dudu, né? Então, vamos aguardar. Quero saber a sua opinião. O que você achou dessa contratação? Né? Se você achou um bom negócio do Palmeiras. Eu acho que a gente tem que elogiar. Quando é uma boa... Uma boa negociação, a gente tem que elogiar. Eu só fico, né? Com cisma por conta que ele tá um tempinho já sem jogar. Teve uma lesão séria no joelho. Enfim, aquilo que vocês já sabem. Mas, o Palmeiras fez um bom negócio, gente. Não precisou desembolsar aí milhões. Enfim, não foi aquela contratação caríssima. Então, eu acho que tá ok. Com certeza vai jogar muito mais que o Vitor Luiz, né? Com certeza. Vamos lá. A segunda informação que eu falei pra vocês que não é muito boa é porque envolve o Matias Vinhas, né? Matias Vinha. O Davidson acabou de postar uma foto. Vou colocar aqui pra vocês. Postou uma foto com o Vinha. Colocou um coraçãozinho apenas. Só que me chamou a atenção porque o Vinha está sem a camisa de treino. E ele estava até ontem mesmo treinando normalmente. Eu até noticiei aqui pra vocês que ele tinha treinado normalmente. Que o Abel ficou um tempão conversando com ele. Até falei pra vocês. Putz, tomara que tenha sido pra convencer o Vinha a não ir, né? Mas, parece que não, gente. Parece que ele tá mesmo, né? Indo. É o adeus dele. Eu acho que essa foto com o Davidson foi uma despedida. Momento fofoca aqui no canal. Porque a gente tá analisando uma foto. Mas, as negociações já estavam avançadas. Eu até comentei com vocês ontem que teve uns probleminhas, né? Mas, que a Roma estava tentando agilizar pra resolver tudo em até 48 horas. Então, eu acredito que essa foto com o Davidson seja uma despedida. E, ainda mais depois de saber que o Jorge, né? Fechou com o Palmeiras, assim. Algumas pessoas ligadas ao clube já informou que sim. Então, já quer dizer que, realmente, o Vinha já está indo. E uma boa sorte ao Vinha. Eu acho que, assim... Eita, esqueci de tirar o volume aqui. Eu acho que as portas estarão abertas pra toda vez que ele quiser voltar. A torcida do Palmeiras vai abraçar ele. A torcida do Palmeiras pegou um carinho muito grande por ele. Então, é isso, né? Boa sorte. Que ele tenha sucesso. E que, se um dia ele voltar ao Palmeiras, ele volte ainda mais experiente, né? Então, eram essas informações do Palmeiras. Só rapidinho pra complementar. Parece que o Grêmio voltou a se interessar aí fortemente pelo Luiz Adriano, tá? Algumas fontes, inclusive, ligadas ao Grêmio, dizem que eles vão investir no Luiz Adriano. Estranho, porque o Luiz Adriano, realmente, até agora, não voltou. O Palmeiras até chegou a desmentir. Diz que não iria negociar o Luiz Adriano agora. Mas, ele tá aí com essa lesão no joelho e não volta por nada, né? Então, assim, tá tudo muito estranho. E o Grêmio, realmente, já mostrou o interesse nele. Vamos aguardar pra ver. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo que eu falei aqui. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço pra vocês. A gente se vê. Se tiver mais informações do Palmeiras, eu volto. E... Avante, palestra!